E o Presidente da República chegou esta tarde à Ilha do Maio para uma visita à ilha. Esta é a primeira visita de José Maria Neves ao Maio como chefe de Estado e logo à chegada, ouvido pela TCV, constatou o esforço para desenvolver a Ilha do Maio. São muito boas. Há um ambiente positivo de trabalho para beneficiar a ilha. É claro que os desafios são enormes, mas denota-se um esforço no sentido da infraestruturação da ilha, a requalificação urbana e agora o porto, que vai dar um grande impulso ao desenvolvimento da Ilha do Maio. Precisamos rapidamente trazer investidores para que o Maio possa definitivamente arrancar rumo ao desenvolvimento. Mas está-se a trabalhar nesse sentido. Percebe-se uma boa cooperação entre a Câmara e o Governo. E percebe-se que há um esforço da autarquia local no sentido de criar as condições essenciais para que o Maio efetivamente arranque e possa acompanhar as outras ilhas no processo global de desenvolvimento.